Fiquei casada várias vezes, tá? Então, um dos meus machos me deu essa casa, tá? Não é tão boa, mas é melhor do que mulher de aluguel. Teve um que me deu essa mesa, viu? Ai! Teve um que me deu esse armário. É, gente, não é tão chiquezinho, mas dá de colocar as coisas. Teve o outro que me deu essa geladeira. O outro me deu já completo, não tem? Esse negócio de colocar as coisas, tipo micro-ondas, e aí também me deu. Teve outro que me deu esse fogão, já com a botija. Ai, gente, que chique! Por isso que eu falo arranje macho que dê as coisas, tá? Fique com as coisas, quando ele ir embora, fica com as coisas. Eu não devolvo de jeito nenhum. Já aqui, teve um que deu a cama e a central de ar. Aí veio outro e deu essa pastilha pra colocar sabo de ganga, né? Aí teve outro que trabalha com negócio de nicho, essas coisas. Aí implantou esse nicho aqui, ó. Já com cabideiro, com tudo. Ai, gente, não é para a bagunça, tá? Que doido, filhos. Aí teve outro que deu... Aí, ó, esse painel com a TV. E outro que deu esse guarda-roupa, tá? Só pra colocar lençóis, essas coisas. E essa mesinha. E também o notebook. Deixa eu pegar aqui o notebook pra mostrar pra vocês. Olha aqui, o notebook. Ai! Pois é, gente. Essas coisas que eu mostrei pra vocês, ainda tem mais, tá? Que eu não mostrei. Foi tudo conquista do som que eu arranjo, gente. Aí você para de mim. Aí quer levar. Não deixa de jeito nenhum. Coloca uma justiça. Não deixa levar nenhuma blusa minha que ele me deu de presente. Tudo. E também teve o outro que eu quis te falar aqui. Doi, seu iPhone 14 pro Max. Pois é, mulheres. Sejam assim, tá? É arranjo homem que deu as coisas pra vocês. Não aquele que só quer. Procurar vocês só no dia que precisa. Só pra aquelas outras coisas lá. Não tem, eu não. Eu sou dessas. Haha, tem que me dar as coisas. Se quiser ir embora, não vai levar nada, nada, nada. Hum.